A galera que tá no poder, não só hoje, mas às vezes, ao invés dela fazerem coisas melhor, o que elas tão fazendo? Elas tão pegando as coisas que já deram certo, aí troca o nome pra parecer que foi eles que fizeram, ou cancela isso aqui, agora vai ter outro, ou isso aqui não vai ter mais porque era de outro, que era de outro mandato. Porque quando eu vi que ia acabar o Bolsa Família, eu falei, por quê? Se deu tão certo. Você acha que às vezes é isso? A galera quer, às vezes, ter mérito em tudo, até no que já foi, até no que já deu certo e não quer pensar pra frente, não quer sair do lugar? Ô Igão, há uma cultura política no Brasil. Normalmente, uma pessoa que ganha uma eleição, ele tenta esquecer tudo que o outro tava fazendo porque ele quer construir a sua marca. É como se tivesse uma eleição aqui e eu e a Janja derrotassem vocês dois. Lula e Janja derrotam Igão e Mitico, e vamos assumir o... pode parar. A gente ia chegar aqui, imbecil, porque se a gente for esperto, a gente continuou o que vocês estão fazendo. Se a gente tivesse medido, não, vamos mudar essa mesa aqui, vamos tirar isso aqui, esse microfone, vai ter uma câmera só, e não vamos falar pra periferia, não, vamos falar pra classe alta, vamos falar pra dona do Banco Itaú, vamos falar pro cara do XP, vamos falar pra esses caras do mercado. E aí a falência eu ia lá. Então na política é assim, na política às vezes as pessoas tentam acabar com a política de um pra te criar o seu coisa. Quando você falou do Bolsa Família, eu fiquei sacando, eu fiquei aqui meditando, eu falei, esse Igão, ele tá falando do governo Bolsonaro, porque foi ele que acabou o Bolsa Família. Eu vou te contar uma coisa, ô Igão. O Bolsonaro é uma anomalia política no Brasil. Sabe o que é anomalia? Ele não era pra existir. O povo brasileiro, pela luta que já fez, não era pra ter uma figura grotesca, né? Porque ele é grosso. Ele é grosso. Você acha que eu falo isso com orgulho? Eu não falo não, porque eu sou um cara que não tem diploma primário. Eu só tenho meu diploma primário e um diploma de Senai. Ele deve ter um diploma de tenente, sei lá. Mas veja, esse cara é grosso, esse cara não sabe respeitar o ser humano, esse cara não sabe respeitar a sociedade, esse cara não gosta de negro, esse gato não gosta de LGBT, esse gato não gosta das mulheres, esse cara não gosta de sindicato, esse gato, sabe? Ele só gosta de milico, de miliciano, ele só gosta de, sabe? Ele não gosta de livro, ele gosta de arma, sabe? Então, o que eu acho, quando esse cara acaba com o Bolsa Família, o Bolsa Família não era um programa do Lula, era um programa do Estado brasileiro. O Bolsa Família foi eleito por diversas vezes o melhor programa de transferência de renda do mundo.